Fala pessoal, você acha que é possível ganhar massa muscular ao mesmo tempo que você perde gordura corporal? Nesse vídeo aqui eu quero te explicar que sim, é possível e eu vou te explicar como você pode fazer isso de maneira consciente. Meu nome é Gabriel Azine e se você é novo nesse canal aqui, já vai se inscrevendo que nesse canal você vai encontrar muito vídeo sobre saúde que você pode utilizar para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que você gosta. Existe um mito na academia de que só é possível ganhar massa muscular no período de bulking. Bulking é uma periodização que os fisiculturistas usam quando eles estão longe das competições para ganhar o máximo possível de massa muscular. Mas nesse período que eles estão comendo muito mais do que eles precisam, eles ganham também bastante gordura corporal. Então perto do campeonato eles tem que começar a fazer um período de cutting, que é começar a perder aquela gordura corporal e ficar com o máximo de músculo. Mas e você que não é fisiculturista profissional, será que você precisa fazer isso para ganhar massa muscular? Você tem que ganhar massa muscular junto com muita gordura? Eu vou te explicar nesse vídeo que não e vou te mostrar claramente como você pode fazer isso para ter o benefício de ganho de massa muscular perdendo gordura corporal ao mesmo tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu corpo precisa de uma quantidade de calorias durante o dia. E essas calorias vêm da alimentação. Então é como se fosse um tanque do seu carro. Você precisa de uma certa quantidade de combustível para gastar durante o dia. E se você comer menos do que precisa, ou seja, se o seu tanque tiver menos gasolina do que ele precisa, ele vai entrar na reserva. E o seu corpo também funciona assim, ele entra na reserva. E a sua reserva é praticamente as suas gorduras. Então você tem que comer um pouco menos do que você precisa para entrar na reserva e começar a queimar gordura. Então deixa eu te explicar. Quando você come menos do que precisa, seu corpo começa a ativar outras formas de gerar energia e começa a queimar gordura. Daí você deve estar pensando, ah, então quanto menos eu comer, vai ser melhor do que eu vou emagrecer mais rápido, vou queimar gordura mais rápido. Não é bem por aí. Entende o seguinte, seu corpo começa a queimar gordura, porque está faltando caloria, você está comendo menos do que você precisa. Mas essa queima de gordura tem uma certa velocidade. Ela não consegue te dar toda a energia, toda a caloria necessária se você faz um déficit, ou seja, come muito menos do que você precisa. E o que ela vai fazer se você comer muito menos do que você precisa? Ele vai quebrar gordura para gerar energia e se não tiver conseguindo energia o bastante, ele vai começar a quebrar músculo. É aí que entra o catabolismo muscular. Você começa a quebrar músculo também para gerar energia. E é justamente esse ponto que a gente não quer entrar. E eu vou te explicar exatamente quanto você tem que comer para não entrar em catabolismo muscular. Outro ponto essencial é que você precisa avisar o seu corpo que você prefere queimar gordura do que queimar músculo, porque você quer emagrecer e não perder massa muscular. E como é que você pode fazer isso? Como você pode dar um estímulo para o seu músculo tentar crescer, mesmo quando você está perdendo gordura? Existe um processo de sinalização chamado emitor. Então você tem que estimular esse processo para esse processo estimular a síntese proteica. Estimular a produção de proteína para botar no seu músculo você conseguir um aumento de massa muscular. E a melhor maneira de você estimular esse processo de sinalização chamado emitor é o exercício resistido. É o exercício de musculação, puxar ferro. Então, para você que não gosta da academia puxar ferro, é muito importante se você está emagrecendo, que você vá para a academia fazer musculação para estimular a emitor e evitar a perda de massa muscular. E o segundo ponto que eu quero falar aqui é que não adianta você estimular o seu músculo através do processo de sinalização emitor, que você estimula através da musculação, se você não tem substrato para ele produzir novas proteínas musculares. E para produzir proteína muscular você precisa de aminoácido. Então é muito importante que na sua alimentação você consuma quantidades suficientes de aminoácido. E geralmente quem está emagrecendo precisa um pouco mais de proteína do que a pessoa que está mantendo o peso para não perder essa massa muscular. Agora eu quero falar sobre esse estudo que foi feito na Noruega com diversos atletas de diferentes modalidades. Então eles pegaram homens e mulheres de diferentes esportes e fizeram um estudo para diminuir a gordura corporal deles, tentando ganhar massa muscular. Dividiram esse grupo de atletas em dois grupos. Um ia perder rapidamente gordura corporal e outro ia perder mais lentamente. O objetivo era perder em torno de 5 quilos por pessoa. Então no primeiro grupo, o que eles iam fazer uma perda de gordura lenta, eles diminuíram aproximadamente 20% das calorias necessárias para esses atletas durante o dia. Então se eles precisavam de 3 mil calorias no dia para sobreviver e fazer suas atividades físicas, eles diminuíram em torno de 600 calorias. E o outro grupo diminuiu 30%, porque eles tinham o objetivo de perder esses 5 quilos mais rápido. Então diminuiu 30% da necessidade calórica diária todos os dias. E no primeiro grupo, que era 20%, eles emagreceram em torno de 0,7% do peso corporal por semana. O que daria em torno, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ia perder em torno de 500 gramas por semana. E no segundo grupo, eles emagreceram em torno de 1 a 1,4% do peso corporal por semana. Então a pessoa de 70 quilos ia dar em torno de 700 gramas a 1 quilo de emagrecimento semanal. Então eu quero mostrar esse gráfico aqui, que é o mais importante desse estudo, para você ter noção do que aconteceu depois desse período. O grupo que emagreceu rapidamente, emagreceu durante 5 semanas, esses 5 quilos. E o grupo de emagrecimento mais lento demorou 9 semanas para emagrecer esses 5 quilos. E olha o gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra que o grupo de emagrecimento lento e rápido, emagreceram a mesma quantidade, ou seja, o peso foi o mesmo. Os dois perderam a mesma quantidade de peso. Só que o grupo que emagreceu mais lentamente, perdeu quase o dobro de gordura corporal. E durante o mesmo período, ele ganhou em torno de 3% de massa muscular. Enquanto que o grupo que emagreceu muito rápido, perdeu menos gordura corporal, e ainda perdeu um pouquinho de massa muscular. Mas foi bem pouco de massa muscular, porque eles estavam fazendo exercício resistido para diminuir essa perda de massa muscular. Mas de qualquer maneira, se você quer ganhar massa muscular, então seria interessante que você emagrecesse mais lentamente. Ah, daí você está pensando, ah, mas é muito difícil contar caloria, eu tenho que contar exatamente quanto eu preciso de calorias por dia, mais o exercício que eu faço para diminuir 20%? Não! Uma maneira muito simples que eu uso em mim e nos meus pacientes, é de você verificar quanto você está emagrecendo por semana. Então você pega o seu peso e traça como objetivo perder aproximadamente 0,7% do seu peso corporal por semana. Se você perder muito mais do que isso, quer dizer que você está indo muito rápido. E se você perder muito menos, quer dizer que você está indo lentamente. Então se você tem em torno de 70 quilos, 0,7% seria em torno de 500 gramas. Então para você, o seguro seria perder em torno de 500 gramas de peso por semana, para não perder massa muscular também. Está certo? Isso você vai conseguir fazer tranquilamente, observando, tendo os cuidados necessários com a sua dieta. A gente tem diversas técnicas para conseguir isso. A gente utiliza um time dos macronutrientes, qual macronutriente utilizar em cada período da refeição. Você tem que ter um descanso adequado. Você tem que ter, pode utilizar também o jejum intermitente para otimizar a sua perda de gordura. A gente tem no nosso curso, Homem Super Saudável, um módulo só de alimentação. Onde a gente abrange todos esses aspectos baseados em todos os estudos científicos mais modernos para você conseguir uma melhor qualidade de vida. Então se você quiser conhecer o nosso curso, eu vou botar o link aqui em algum lugar. Você pode clicar aí para ir para a página para ver o que o curso oferece para você. Se você gostou desse vídeo e acha que ele te ajudou, eu quero que você curta ele e compartilhe para ver se a gente consegue atingir o máximo de pessoas possível para beneficiar a vida dessas pessoas. Se tem alguma sugestão ou se já acha que pode tentar isso para emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, eu quero que você bote aqui nos comentários que eu quero ouvir o seu comentário. Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!